Música Fuleiro aqui é o Alphoguinho e está iniciando um vídeo de Truque Park Simulero que é o novo jogo de caminhão para celular Eu já trouxe muito tempo atrás, alguns meses que eu gravei ainda com o meu amigo Fernando, também vídeo sozinho Também apresentei o multiplayer do Truque Park para sua versão de PC Então o dono do jogo fez uma versão de PC muito tempo atrás e eu conversei com ele e estava fazendo uma versão de Android Então ficou pronto uma nova beta, então se você quiser baixar essa beta, basta ir no site dele que o link está aqui na descrição Ou pelo link pelo Mediafire direto, mas recomendo também você estar curtindo a fanpage do jogo no Facebook Você curtiu a fanpage do Truque Park, recebe todas as informações, sempre sai beta primeiro lá, depois aqui no canal Seu nome, vamos botar meu nome aqui ó, botar foguinho, porém o meu não sei porque dá, mestre do volante, mestre de estrada Mas é mestre do volante, então bora dar um jogar e esse é o menu do jogo Vocês podem ver que tem a opção no multiplayer, porém está em cinzinha, não dá para estar jogando ainda Mas logo logo vai estar, imagina que bacana todo mundo no servidor multiplayer Estar jogando todo mundo vai ser muito irado Primeiramente quando você baixar o jogo, muita gente deve já conhecer ele Porém eu demorei para trazer vídeo, mas estou trazendo aqui para vocês Então a gente clica aqui na loja de compra, parabéns, você veio um bônus Opa! Que seria a experiência e um cash A gente ganhou aqui 80 mil, que bônus bom Eu vou estar pegando um volvo, volvo, que é com vu, porque não pode botar marca né Tipo volvo, não pode colocar porque não é licenciada Mas volvo, chassi, 4x2, eu gosto mais de um toco Aqui vamos pegar um toquinho E as cargas Experiência eu tenho 930, então não posso pegar Como o próprio nome já diz, Truque Park Então seria você transportando cargas de um parque Que é que tem um kamikaze, um barco pirata, vamos pegar um Pirate Parabéns você, foi o final do sucesso, a gente pegou, a gente tem que desbloquear No momento tem só essas opções Então como eu falei, um jogo beta, então tem muita coisa para estar melhorando Pelo que eu notei, nessa beta não tem o som do caminhão, não tem o som ambiente Mas logo logo eu acho que vai ter isso Tem um sisteminha também de anúncio aqui no jogo Que é muito irado, porém eu vou rapidamente Só rapidamente aqui no menu, colocar aqui no gráfico ultra E colocar pela setinha Já deu certo Acho que é isso Isso aí E vamos dar um sing player E vamos pegar a carga também, porque a gente tem que pegar uma carguinha E deixa eu estar mostrando aqui para vocês Só fechar esse anúncio aqui de cima Parar de ver anúncio Em repetitivo Ok Aqui nessas opções de cima, tem aqui a primeira câmera Que tem a terceira pessoa E interior do caminhão, primeira pessoa Tem essa aqui, que isso aqui trava Câmera, que é quando você está assim, ó galera Deixa eu ajeitar Nessa última você clica ali na mãozinha e trava Ó, pera, deixa eu ajeitar, você trava ela aqui E ela vai voltar para trás, entendeu? Dá para fazer, aqui você gira essa câmera Porém quando você clicou na tela, volta assim para o meio É, como é um beta, tem muita coisa para ter que estar arrumando Como não tem som no caminhão Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui dessa cidade Que é a primeira cidade de Panjobics A cidade muito doida E também a jogabilidade, ele falou que vai estar arrumando Porque o caminhão anda de uma forma assim Desgovernada, eu não vou andar tão rápido aqui com ele Tem um posto ali na frente Onde é que marca a gasolina? É ali em cima, ruim que tem esse anúncio aí na tela Mas, para mim está tirando ele Eu tinha que desligar a internet, eu não vou fazer isso Porque eu estou upando o vídeo ainda Então aqui na frente, ó galera Deixa eu botar essa câmera aqui de trás Aqui dá para ver, ó Deixa eu ajeitar um pouquinho Opa, está dando umas bugadas Aqui é o posto, a gente chega para estar abastecendo Seu tanque está cheio Bem em cima do mapa tem uma opção Onde é que marca, né Onde é que você consegue ver como é que está Aí o sistema do seu caminhão Que está danificado Como é que ele está Que dá para estar dirigindo com ele Ou tem que levar para a oficina Que a oficina é aqui do lado A gente vai estar passando aqui na oficina Aí Vamos fazer mais uma curvinha A gente chega na oficina Ah, também tem um sistema de skin, cara Que coisa show Cor, baixar skin Aqui é o LL da skin Então é muito legal mesmo Já tem uma oficina no jogo Como é uma beta Tudo tem que ser arrumado Então se você tiver alguma dica bacana Para esse jogo ficar melhor O que você tem de dica Vai na fanpage deles Onde é que é Aqui não dá para estar passando, né Vai na fanpage deles Trick Park Simulator Vai lá, deixa essa dica Curta a página Bora estar ajudando lá a página E baixe a beta que você quiser testar Está rodando em qualquer celular mesmo É bem leve essa beta É 400m Não 40mv, desculpa Mas e o sistema assim Para estar rodando Meu Deus do céu Eu sou desgovernado Vamos dar uma rézinha aqui Eu bati na placa Quebrei a placa Meu Deus do céu, mano Tomara que ninguém viu Eu vou estar quebrando essa placa Vamos aqui Saindo também Tem o sistema de guincho já Que eu clicar aqui nessa opção Debaixo de uma casinha aqui, ó Já some Essas partes aí na tela Que fica muito melhor Às vezes quando a pessoa Quer tirar um screenshot Então a pessoa Peguei já aqui a carga Demorou um pouquinho Porque você tem que deixar bem certinho E daí selecionar Pegar carga Porque se você clicar De qualquer maneira Como é que seja o caminhão Vai bugar completamente a carga Vamos estar vendo Para onde é que a gente tem que estar Então vamos estar vendo Onde é que o local Que a gente tem que estar entregando Eu já fiquei aqui na empresa Já bateu ali A gente vai ter que Meio que manobrar Tem que fazer uma curva Mal aberta Porque esse barco É muito grande Ele tem uma parte assim Enorme Quase eu vou ter que fazer Uma coisa muito ruim Que é pegar uma parte Da outra rua Para mim estar fazendo Essa curva Vamos pegar aqui Uma parte, ó Aí moleque Aí E como eu falei É uma beta Tudo tem que ser ajeitado Bastante coisa Mas é muito bacana Você que tiver um PC Baixa a versão de PC Que é muito Muito show, cara É bem parecido mesmo O mapa da versão de PC Tem a versão de PC E para Android Ele fez aqui Porque eu pedi Eu conversei com ele Gostou demais Do apoio que vocês deram Quando eu gravei, cara Então tá aí A versão Baixa aí E teste Se divirta Vai sair novas versões E quando sair Eu já logo trago o vídeo Aqui no canal Para vocês Ou faço uma publicação Na minha fanpage Ou no meu perfil Do Facebook Se você quiser me adicionar No Facebook Tem algumas vagas Então vai lá E me mande mensagem Meu Deus do céu Caraca, mano Você é louco Com a velocidade Acho até Eu perdi a carga Sim, mano Se liga a velocidade Que pegou esse caminhão Mano Caraca, velho É muito rápido Esse caminhão Então como eu tava falando Vou andar essa parte do mapa Só pra tá vendo Onde é que vai Eu não achava Que ia tão rápido o caminhão Ele falou que isso Vai tá arrumando Até vir no vídeo Do meu amigo Joel Louco por games Também recomendo Um canal muito bom De Android Louco por games Canal muito bom De Android A gente vai até marcar Pra gravar uns vídeos GTS lá pro canal dele Então se inscreve aí No Youtube Louco por games Dá uma inscrivida lá E acompanha o canal dele Como ele falou no vídeo dele O caminhão tá Andando muito rápido O dono vai tá arrumando isso Nas próximas betas Então Logo logo vai tá arrumando E tem um cake aqui na frente E tem uma parte de deserto Mano Eu achava Eu achava que isso aqui O produtor Se eu não me engano Até me esqueci o nome dele Podia ser meio que uma Não deserto Mas um outro tipo Meio que uma De grama As montanhas Seria muito mais bacana Eu acho pelo menos Vamos tá vendo Aqui é uma cidade Mó estranha Parece sim uma coisa Nem sei explicar Mas se liga Dessa cerca Dá até medo Cidade mó pacata Mó calmona Sem nada colorido Tudo a mesma cor Mesmo colorição Mas eu gostei dessas lombadas Aqui mano E aqui seria empresa O dia que a gente ia descarregar O nosso barco Porém eu capotei ele Eu sou um gênio Consegui capotar um barco aqui Eu sou muito gênio Olha ali Aquela empresa aqui Tem várias coisas Aquelas lombadas Que a gente tá pegando Mas pessoal Vou tá filha Nesse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E se gostou Não se esqueça Se eu gostei Compartilhe para os seus amigos E tchau